Oi pessoal, tudo bem? Todo mundo na paz de Cristo Pessoal, dá só uma olhadinha ali atrás Quem está comigo A gente veio buscar as vacas leiteiras O guerreirão está comigo ali, está vendo? Vou mostrar para vocês Agora eu vou gritar aqui E elas vão vir tudinho, as vacas de leite Olha só pessoal Não sei se vocês estão avistando Mas elas estão vindo ali Está vendo lá embaixo? Eu fico aqui em cima do morro Esperando elas E elas vêm E elas estão vindo todas Vem, vem, oi Vem, mochona Gemada Vem, oi Da mata Vem, aoi Pessoal, olha só que vista bonita Vê se isso aqui não é uma coisa de Deus Que coisa mais linda Pessoal, mudando de assunto aqui um pouquinho Eu queria falar para vocês Teve muito comentário no meu vídeo falando a respeito Da madeira, né? Que a gente tinha jogado fora aquelas madeiras Pessoal, eu não queimo Porque aquelas madeiras É madeira de curral E o pessoal passa óleo queimado, sabe? E aí para a gente queimar Não é bom Então eu prefiro jogar fora E muito menos para esterco Também não presta, gente Porque esterco A planta vai Misturado com esse óleo Que é o óleo queimado Igual o O eucalipto, né? A madeira de eucalipto Ela é uma madeira tratada, né? Ela passa por um processo químico muito forte Então não é bom a gente queimá-la também Então é por isso que eu não queimei, gente Estou aqui dando uma satisfação para vocês, tá? E agradecer também pelos comentários Dizer que eu estou aprendendo muito com vocês também daqui, viu? Ainda bem, gente, que elas vêm, né? O pasto lá está muito bom E eu gritar que elas vêm Porque tem um morro aqui alto para subir, viu, gente? Muito alto E como eu estava falando, né? Eu quero agradecer a Deus Por cada um de vocês Que seguem os meus vídeos, que compartilham, tá? E aqueles que não seguem também Que Deus venha abençoar também Em nome de Jesus, tá? Aqui passou Olha o pretinho, gente, também Tudo gordo, viu? Ali desceu a amarelona Ela é a mais apressada De todas Aqui a mochona e a sob zerrinha Vem, cara Vem 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 Vem, gemada Vem Vem Essa é a gemada, gente Essa é aquela magrinha Ela está melhorando aos poucos Mas Ainda está muito magra ainda, gente Porque a coitada Ela estava muito debilitada, viu? Cheia de carrapato De Aqueles Piolho A pele dela estava coberta, gente Mas graças a Deus Agora ela está limpinha E agora é só Cuidar delas Para elas engordarem Aqui, ó Eu venho até aqui na metade do caminho Aí grito elas Elas vêm Vão direto para o curral Tá vendo? Está tudo correndo Tudo Já sabe a hora de tirar o leite Não é o animal De prender para tirar o leite O animal é muito Esperto, viu? Tem uma inteligência Oi! E agora nós vamos lá para o curral Mostrar elas de perto para vocês Filmar aqui um pouquinho mais Dessa paisagem para vocês Tá? Hoje Hoje eu estou bem sujo Viu, gente? Eu estou ali Arrumando o curral, né? O curral que dá trabalho, viu? Mas nós vamos Conseguir deixar ele prontinho Aquelas tábuas que estavam podres A gente tirou E estou trocando Colocando o cordoalho, né? No lugar das tábuas E eu vou mostrar para vocês Ali está a Gersinha A Gersinha é só escondendo a bezerrinha dela A bezerrinha estava lá embaixo Gente, você já acredita Ela foi lá e buscou ela E trouxe para cá Porque eu gosto de deixar ela lá Porque o capim é muito alto E ela é meio ruimzinha para andar Sabe? Ela é pequenininha Ruizinha para andar Olha só Ela está aqui, ó Olha o Gersinha Vamos Bora Olha a bezerrinha Cadê a nenenzinha? Cadê? Cadê a nenenzinha? Ô, que nenê bonito Ô, que nenê Olha aí, gente, olha Que agudinha Bora 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 Bora, vai Levanta Bora Levanta, senhora Que preguiça Preguiçosa, gente Que só ela Bora Bora para casa Bora Vai, vai, Gersinha Bora Ela é devagarzinho, gente Para andar Ela ficou assim Meia Nossa, perninha Meia dura Está remelando Esse mesmo Rebolando Está vendo? Mas ela está gordinha Bonitinha Graças a Deus Ela é boa Para mamar Ela é mamando As três vacas Vai fazendo rodinhas E ela vai mamando Mas está aqui A Gersinha está ali Como vocês podem ver O boi E o da mata Já andou com a Gersinha Já pegou ela Viu, gente? Ela já está Enxertada Acho que é isso, né? Então É só aguardar Agora ela parir novamente Ela parir dessa vez Agora eu creio que vai dar leite Viu? Em nome de Jesus Vai dar leite Muito leite Bora As outras já estão chegando lá Tanto que ela é devagarzinho Para andar As outras já chegaram no curral Vai Vai Bora, Gersinha Olha só, pessoal Chegamos Está todo mundo aqui no curral Está vendo? Essa aqui é a Nescau Nescau Vai não Olha Olha o da mata, gente Está aqui o da mata Essa carona de mal dele Olha Mas não tem nada de mal Dá um cheirinho Ai, meu nego manso Vem cá, meu nego manso Vem cá Vem cá A gente tem que pôr um remedinho Para mosca Já tem umas mosquinhas voando aqui já Olha Olha o tamanho das costelas desse bicho Olha De como chega a ficar Olha só, gente Eita A mata, velho Que está gordo É a gemada Está vendo? Gemada era a vaquinha Muito magrinha Mas ela está melhorando A hora que ela estiver 100% Eu vou falar para vocês Eu estou medicando Dando ração Para melhorar O calibre dela Ela já é uma vaca de idade Uma vaca velha Mas Isso não quer dizer nada, né? Velho também engorda Vocês estão vendo ali Mas ela era muito mais feia Quando ela chegou Era muito mais feia do que isso Olha, pessoal Ela mamando Ela é boinha para mamar Ela gosta Não deixa ela ir para longe Porque ela vai O espaço O capim é muito alto Onde estava esse gado É muito alto o capim Chega a sumir ela Aí eu não deixo ela ir para lá, não Ela mama Em dois peitos desse aqui Está vendo? Aí eu deixo um para o outro bezerro Deixo dois para o outro bezerro Perdão E aí depois a gente coloca ela na branca também Aqui é a melancia Olha o tanto que ela melhorou já, gente Mudou até de cor Olha só, gente Isso aqui parece com o da mata Ele é da mesma raça, né? O pai O pai dele É o irmão do da mata Vai lá Para a gente mostrar Cara, tem um bezerrão muito bonito, né? Lerdo Vai lá Olha só Jessinha está aqui, ó Silmando que ele está Mexendo com a bezerra dela Está vendo? Pessoal, vou mostrar aqui para vocês Também um pouquinho do curral, tá? Olha Esse lado aqui, gente Era a tábua Está vendo? Aí eu tirei todas as tábuas E coloquei a cordoalha Está vendo? O embarcador ali já está quase pronto também Falta só a tábua de baixo Mostra aqui para vocês direitos Olha aí, está vendo? Embarcador Falta por as vistas ali Está vendo? E esse lado de cá Falta fechar esse lado ainda, gente Aqui vai ser um lance de tábua E a cancela Tá? É porque Mas faz dias que eu pego nesse curral Gente, mas dá trabalho Misericórdia Mas é assim mesmo Tudo tem que ter trabalho, né? Sem trabalho a gente não consegue nada Sem trabalho Pessoal, nós vamos finalizando o vídeo aqui agora, tá? Se você gostou aí Do vídeo Curta, compartilhe Nas suas redes sociais, tá? E fiquem todos na paz de Cristo Amém? Fiquem todos na paz Obrigado.